Aí rapaziada, se liga no sorteio novo que tá rolando em parceria com a Nesha Story e vários outros parceiros, são mais de 800 reais em prêmios aí, são duas facas lindas da nova caixa, então participa no primeiro link da descrição, você tem que ser guia Nesha, né, entre várias outras coisas, só dá uma olhadinha, primeiro link não fica de fora, boa sorte. As quartas de final do Major vão finalmente começar e nesse vídeo de hoje eu tô aqui pra falar pra vocês, né, a minha prévia, o que eu disse pra vocês que eu ia fazer no vídeo de ontem, então tamo aqui, cara, basicamente vocês já sabem, eu já falei inúmeras vezes os oito times que já passaram pras quartas de final, mas eu vou repetir mais uma vez, né, só pra falar porque eu gosto. Os times são eles, Complexity, MBR, Natus Vincity, Big, Liquid, Hellraiser, Astralis e Phase, esses oito times já estão confirmados no próximo Major, que nós já sabemos que vai ser o Katowicz a 2019, né, já é o primeiro Major do ano que vem, e eles são o Legends, cara, são as oito equipes Legends, parabéns a todas as equipes, e no vídeo de hoje eu quero falar pra vocês a prévia dos jogos de amanhã, quinta-feira. Os times que vão jogar vai ser a Big contra a Navi e a Complexity contra a MBR, exatamente, a MBR já vai disputar o seu game pra ir aí a semifinal, e acredito eu que eles têm muita chance, cara, o time que eles vão enfrentar é a Complexity, então não é lá o bicho de sete cabeças, e amanhã eu vou fazer mais um vídeo falando, né, os resultados dos jogos de amanhã e também dando a minha prévia dos jogos de sexta. Ficou meio difícil, mas eu acho que eu consegui fazer com que vocês entendessem, mas vamos lá, rapaziada, amanhã o primeiro game vai ser da Navi contra a Big, às 11h15 da manhã, e, guys, eu vou poder falar de uma forma um pouquinho mais aprofundada a vocês, né, porque são só duas MD3 que a gente vai assistir, e olha, o retrospecto recente das duas equipes é interessante, cara, eu acho que a Navi vem aí no melhor momento, né, Os três últimos jogos que a Navi jogou aí foi contra a Finetic, Nip e Phase, e venceu os três jogos, né, a Phase ela venceu no Overpass, a Nip ela venceu na Trem, e a Finetic ela venceu na Mirage, isso mostra aí uma variedade bem grande aí de Map Pool da equipe. Já a Big, ela vem aí jogando contra a Tailu, Complexity e Hellrasers, ela jogou contra a Tailu na Trem e venceu, contra a Complexity ela jogou na Nuk e perdeu de 16x8, e contra a Hellrasers ela jogou na Trem novamente aí, né, e venceu de 16x9, né. A Big não tem um Map Pool tão variado contra a Navi, e quando a Big e a Navi se enfrentaram, a Navi venceu a grande maioria deles, cara, foram aí 12 jogos, né, no total, e a Navi saiu vitorioso nove vezes. A última vez que eles se enfrentaram foi na EC1 Colônia 2018, e a Navi se saiu vitoriosa. A julgar tudo isso, é mais que óbvio, né, que a Navi é a franca favorita a vencer, as apostas estão 74% pra Navi, então realmente é bastante coisa, a galera tá botando bastante fé aí nesse time da Navi, e julgando aí por todos os mapas que essas equipes jogam, a gente pode ver provavelmente uma Mirage, uma Trem, e uma Overpass sendo jogadas aí nessa MD3, provavelmente a gente pode ver uma Dust2 também. Eu acredito que a Navi consiga aí sair com a vitória, conseguir a sua vaga aí na semifinal, quem já viu meus vídeos recentes, quem viu meu Pick and Challenge sabe disso, e acredito que a Navi consiga avancer até por um 2x0, cara, dependendo dos mapas que forem jogados na MD3. Mas a Big pode acabar pescando uma vaguinha aí, mas de qualquer forma a Navi é sim, vai sair sim com a vitória. O outro game vai ser às 12h45 da tarde, e vai ser aí a MIBR contra a Complexity, né, cara, outra MD3 bem bacana, por incrível que pareça, a MIBR não tá com tanta bola assim, cara, nas bases de aposta, a MIBR tá com só 53% aí, né, da porcentagem das apostas, cara, a Complexity tá quase chegando junto, com 47%. O retrospecto das duas equipes é bom, né, a MIBR jogou ele nos três últimos mapas que jogou, foi contra G2, Astralis e Nip, contra G2 foi na Inferno e ela venceu por 16x4, contra Astralis foi uma Dust2 e eles perderam por 16x0, né, um detalhe interessante que a MIBR foi o primeiro time a tomar um 16x0 no Major, e depois foi uma melhor de três contra a Nip vencidos por 2x1, os mapas da SMD3 foram Cash, Mirage e Trem. Já a Complexity vem num retrospecto bem melhor, cara, ela tá sem perder, há pelo menos 5 jogos que jogou, ela venceu Big, VegSquadron, Fnatic e G2 nesse meio tempo, por placares bem elásticos, o último time que deu um trabalhinho a mais pra Complexity foi a VegSquadron, né, o mapa foi Inferno e foi 19x15, né, pra Complexity, só que tem um detalhe, desses cinco últimos jogos que a Complexity jogou, três deles foi Inferno, isso mostra aí que o map pool da equipe não é muito variado, né, a MIBR pode tirar um pouco de vantagem disso, mas a gente sabe que a MIBR gosta bastante de jogar Inferno também, então é muito provável que a gente possa vir a ver esse mapa aí sendo jogado, cara, mas também é provável que a Complexity queira banir o mapa por saber que a MIBR joga bem esse mapa, e em retrospecto, as duas equipes se enfrentando, né, a MIBR venceu três dos quatro confrontos que jogaram, sendo que o último foi vencido aí por 16x2, né, pela MIBR, na SEO Pro League Season 7 aí online. E bom, cara, as MD3 entre essas duas equipes, a gente pode ver mapas que a gente já viu antes, tá ligado? Basicamente, os mapas que a Navi vai jogar contra a Big vai se repetir aqui, cara, a gente pode ver tanto o Cash, a gente pode ver Dust2, Inferno, se bem que eu acho que a MIBR vai querer banir a Dust2 por ter tomado aí o 16x0 da Astralis, então acredito aí que eles vão querer passar longe aí desse mapa. Mas, no geral, acredito que a MIBR é, sim, favorita e vai vencer o confronto da Complexity, mas a mesma não vai sair aí no prejuízo, acredito que eles vão dar um trabalhinho bem bacana pra MIBR e a MIBR vai ter que sufocar um pouquinho pra conseguir sair com a vitória, vai ser um dois mapas a um aí bem apertado pra MIBR. Bom, no vídeo de hoje eu queria mais falar isso pra vocês mesmo, né, cara, só da minha prévia dos jogos de amanhã, lembrando que eu já falei no começo do vídeo, mas é bom ressaltar que eu vou trazer mais um vídeo amanhã dando aí o meu resumo dos jogos que aconteceram e dando a minha prévia dos jogos também de sexta, fechou? Esse foi o vídeo de hoje, então, ele ficou realmente um pouquinho mais curto, eu peço até desculpas por isso, mas como são poucos jogos, não tem muito o que eu argumentar, né, não? Eu espero que vocês tenham gostado, participa do sorteio que a Nesha tá fazendo em parceria comigo e vários outros youtubers aí, galera, primeiro link na descrição, são duas facas muito lindas, não fica de fora, além também de me seguir nas redes sociais e etc, vocês já sabem todo o processo que tem que fazer e a gente se vê no próximo vídeo então, fechou? É nóis, rapaziada, valeu, falou e fui. É nóis, rapaziada, valeu, falou e foi.